Olá! Olá, meu desvindinho, hoje vocês estão aqui com o meu doce de aqui, desponto, eu não sei se fico assim, nenhuma ideia. Acho que é os pessoas, né? E eu vou construir um barco e eu estou com a minha amiga. Não era. Ela tá ali, ai, ela, ai, meu Deus, como que eu vou entrar de volta no barco dela e eu vou colocar aqui no meu. Então, eu vou colocar aqui um negocinho pra gente... Meu Deus. Um negocinho aqui pra gente ir. Nossa, começou a chover E também, acho que eu vou colocar esse daqui, ó Não sei se é importante Faço a mínima ideia, só quero colocar mesmo E Vou colocar aqui uns Um canhão, né Aqui E aqui E agora Aqui E também Agora Aqui E também, agora Colocar uns botão aqui Um botãozinho, né Joinha Gente Deixa eu ver, a gente já pode Vamos Vamos Gente, olha o que eu fiz Não 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 Espera Espera Gente, eu tô morrendo mesmo Depois que ela já comece Eu preciso Me proteger Que eu esqueci Disse daqui, ó Isso aqui é muito bom E diz que esse queijo faz voar Essa daqui Qualquer coisa voando Só preciso me proteger, né Gente Que eu não fiz um cubo Pra mim colocar dentro Não Colocar madeira mesmo E Gente Eu Ouvi uma Tec Tec Ela só sabe Mas eu tenho um negócio no YouTube Que eu tenho que fazer assim Agora vai, gente Vai Vai Gente, acho que eu já vou ir Ela não foi Meu Deus Ela deve estar com medo Eita, gente Eu destruí um pouco do barco dela Na que hora? O que aconteceu com tu, menina? Gente O que aconteceu com o meu barco? Eu não consigo mais dirigir Gente Eu coloquei muito em cima Agora eu não consigo mais dirigir Vamos assim, né Peraí Já volto Vou passando as fases Meu Deus A minha amiga Amassou Cacá Cacá Meu Pra onde que ela tá indo? Não é pra lá Ô guria Gente Acho que eu vou Dar uma tirada pra lá Olha, gente Eu aprendi Espera ele ficar um pouco vermelho, daí. Gente, o meu tapucão tá perigoso. Oh! Ó, gente, como eu saí de tirar. Bonito, gente. Tem que eu já tirei quase nela, meu Deus. Ai, eu vou tirar nela quando eu puder. Ai, tá daí. Quanto que vai dar pra mim atirar? Ah, não. Eu não percebi que não dava pra tirar. Vai, ó. Vamos esperar um pouquinho. A minha amiga. Ah, deu. Cá, 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 cá. A gente alcançou lá onde que ela tava, mas não alcançou ela. Gente, ela já tava na minha frente. Então eu já volto. Vou passar umas duas fases por aí. Tentando acertar ela. Olha que bonita essa cachoeira. E aquela lá que... Ah, tá. Apareceu. Gente, depois eu tenho que comentar se o meu barco estava inteiraço. Ou ele ainda tá inteiro. Olha eu voando. Ai, meu Deus. Quem tá voando? Ninguém. Nossa. Minha amiga já tava no outro. Gente, vamos tentar alcançar ela. Também o que ainda não sabe se você tá nos teus amigos. É pra você pegar ele e acertar nas coisas. Ó, daí some isso aqui. Tem que esperar ele encher pra daí dar certo. Ai, meu Deus. Eu vou morrer. Olha, ó. Pá. Isso. Eliminamos um pouco. Essas pedras eu acho que ainda não fazem quase nada mesmo, né? Mas... Bom prevenir. Vou colocar aqui. Aonde... Você... Tá na... Aonde você tá na... Meu Deus. Na hora. Manda uma mensaginha bem na hora. Vamos ver. Vamos ver. Meu Deus. Na hora. Tá logo. Na hora. Vai ganhar. Eu já tô na segunda, apenas. Onde você tá, Na hora? O nome dela é Nayara. É, o nome... O meu nome é Mayara. O nome dela é Nayara. Tudo com Y. Ah, mas eu tenho uma pedrinha ali. Ela pode me prejud... Prejudicar. Acho que sim. Ah, mas eu tenho uma borboleta. Depois eu quero explodir tudo. Ah, gente. Eu sei que eles quase explodiram. Nossa. Explodi. Alguma... Nossa. Ah, minha amiga morreu. 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 Ah, perdi. Tá, gente. Ela vai construir com certeza a outra. Então, quando eu estiver passando umas fases, eu já volto. Gente, meu barco tá sendo destruído pelo canto. Por causa dessas flashes que ficam jogando. Ainda bem que eu já tô chegando, né? Pegar e atirar em alguma coisa. Tá, atirei lá, né? Então, quando eu estiver na... Da... 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 Eita, agora é da cereja? Ah, parece uma cereja. Então, dessa aqui eu vou gravar. Gente, acho que eu nunca fui nessa. Ai, meu Deus. Já volto. Gente, agora eu fico pensando... Porque sabe se esse... Esse negócio aqui que eu coloquei... Dá pra dirigir com ele? Não. Se meus canhão for embora. Coitados. Tá, né? E, gente, se eu morrer aqui... Eu estou ganhando muito... Esse aqui é muito ruim. Não pode vir uma bola pra cima de mim. Por favor, não venha. Esse aqui é o mais ruim. Ai, meu Deus. Gente, eu vou morrer. Gente, meu Deus. Gente, gente. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Eu tive muita sorte. Não ter sido acertada. Ai, mas tem uma bola aqui. Gente, ela come muito. Ela come muito. O barco. Meu barco. Olha como ele tá. Gente, como que eu faço pra parar? Ai, eu quero parar. Ai, eu quero voltar ali. Olhem pra baixo. Tem um banquinho. Se eu fosse pra lá, ia ser mais protegido. Mas não dá, ó. Tá muito baixo. Droga. Então, gente. Acho que eu vou morrer já. Então, eu já volto. Quando tiver que o barco quase quebrado, eu volto. Ai, meu Deus. Essa foi por pouco. Meu Deus. Eu fui muito por pouco. Gente, eu já tô chorando. Meu Deus. Uma bola aqui. Bola, você quer me comer mais do que eu já tô. Meu Deus. Corre coisa. Tem uma roxa com nada de mim aqui. Gente, eu tô muito mal. Ai, acho que eu vou morrer. Eu tô no meio da matéria. Olha, gente, como eu tô. Olha a minha situação. Gente, eu vou morrer completamente. Já deu tempo pra ver aqui, né? Vou morrer. Morri. Então, gente. Esse foi o vídeo. Se inscreve no canal. Deixe seu like. Um surpreendido. E tchau. Só vou esperar eu voltar. Ficar bem quietinha. E vai ser uma estreia. Não lembro. Sempre se lembra. E... Peraí falar aqui uma coisa aqui pra minha amiga. Gente, olha. Diz tchau pra vocês. Um super beijo e tchau. Tchau.